A compra de mais de duas toneladas de leite em 2014 pelo PAA, o programa de aquisição de alimentos do governo federal, injetou cerca de 17 milhões de reais na economia dos agricultores familiares. O PAA promove o acesso a alimentos por pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e também promove o desenvolvimento no campo e a inclusão social. Os produtos adquiridos por meio do programa são destinados a rede socioassistencial e também a restaurantes populares, cozinhas comunitárias e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No caso do leite, a maior parte foi adquirida por meio de compra direta, quando a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, compra produtos para sustentar o preço ao agricultor familiar nos momentos de baixa do mercado. De Brasília, Daniela Almeida.